E aí R7, é putaria que elas querem, então vamo que vamo Te pulei seca né zica, se beber tu tá fudida você vai entrar na pica Ela é piranha da minha vida, vai Joga a buceta no palco e te ama, vai Só cachorra, vai, só piranha Joga a buceta no palco e te ama, vai Só cachorra, vai, só piranha Joga a buceta no palco e te ama, vai Só cachorra, vai, só piranha Quero ver se tu é foda, quero ver se tu é foda Vai de ladinho, de ladinho na pistola Vai de ladinho, de ladinho na pistola Quero ver se tu é foda Tudo normal, manda ela sentar no pau DJ Set Tamara Caralho, cadê a Tamara? Tá sentando na vara Caralho, cadê a Patrícia? Tá sentando na pica Caralho, cadê a Josi? Tá sentando no poste Caralho, cadê a Vanessa? R7, R7, manda pra ela Manda pra ela, Vanessa Cadê você? Senta na cabeça Senta na cabeça Senta na cabeça Senta na cabeça Que saudade da minha ex Essa aqui tu lembra não O R7 que falou manda um recado pras cliente Vai mamar o patrão Vai mamar o gerente Vai mamar o patrão novinha Vai mamar o gerente Tá tocando e eu vou ter que te falar Tchau, tchau Ajoelhou, vai ter que mamar Tchau, tchau Ajoelhou novinha vai ter que mamar Te amarrou no moleque Postura bigode fino Ela quer o R7 Que o moleque é envolvido Mano, daquele jeito porra Pique grão fino Elas tão ligada que o R7 é o bicho Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Tempos que pega uma vez O comentário é esse ó Comentou com as amigas Que o R7 é bom demais Comentou com as amigas Comentou com as amigas É bom demais É bom demais É bom demais É bom demais Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Tempos que pega uma vez A novinha pede mais Chefe é chefe né pai Tempos que pega uma vez Das antigas Eu não posso esquecer essa Ela vem pro baile R7 E fica cheia de manha Ela vem pro baile R7 E fica cheia de manha Já que você não quer tá Chama as amigas piranha Chama, chama, chama Chama as amigas piranha Tchau 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 Tchau